Rebeldes Shebab lançaram um ataque contra o Parlamento Nacional no centro de Mogadíscio. Pouco antes do meio-dia, um carro-bomba explodiu diante do prédio. Logo depois foram ouvidas outras explosões e um intenso tiroteio dentro do complexo. Pelo menos oito pessoas morreram, entre elas alguns rebeldes. De acordo com fontes do governo, dois deputados ficaram feridos e foram levados ao hospital. O Shebab tem atacado com frequência prédios do governo e de forças de segurança. O objetivo do grupo islâmico é mostrar para as autoridades que elas não estão ganhando a guerra contra os combatentes. Ano passado, o Shebab realizou um violento ataque contra um shopping de Nairobi, no Quênia. Pelo menos 67 pessoas perderam a vida.